Eu acho que os políticos e algumas figuras públicas têm medo das redes sociais. É de uma razão muito simples, que vai dar aquilo que eu te tinha dito há pouco. Quanto mais verdade tu fores, mais as pessoas vão atrás de ti. Por isso é que os youtubers têm muitos seguidores. Os políticos não podem ser de verdade, de verdade, não é? E eles sabem isso, ou seja, eles não podem dizer tudo porque se vão comprometer e então eles não querem dizer tudo. Na internet tu ou és de verdade ou ninguém quer saber. Porquê que o Trump e o Bolsonaro conseguem chegar onde conseguem? Porque eles, por mais estapafúrdio que seja aquilo que eles estão a dizer, eles estão a dizer a verdade deles. E tu acreditas. E eles chegam onde chegam. Os nossos políticos ainda não sabem lidar muito bem com isso de se expor nem de uma forma natural. Eu acho que os americanos sabem muito bem fazer isso. Ou seja, tu gostavas do Barack Obama. Gostavas do Barack Obama. Era o relatable. Ele era cómico, ele tinha graça, ele estava descontraído e depois também era o tipo que mandava naquilo tudo. Mas para além disso ele era um tipo de fã. A mulher dela era uma pessoa que tu respeitavas. Tinha coisas para dizer. Então existe nos Estados Unidos esta forma de fazer política que é, existe este tipo que é um tipo super sério em quem nós confiamos e este tipo também joga a bola e as pessoas curtem isso. Ele joga a bola como eu jogo a bola. Portanto, eu podia ser presidente. A premissa está lá. A ver. Nós cá não temos muito isso. Tu, por exemplo, agora tiveste o António Costa que foi ao programa da Cristina e é super inovador. O António Costa foi ao programa da Cristina, não falou sobre política, esteve a cozinhar. E as pessoas pensam, uau, o António Costa também cozinha. E eu acho que isso foi das melhores coisas que o António Costa tem feito para se humanizar, que eu tenho visto ultimamente. Portanto, falta aos nossos políticos, sim, humanizarem-se. Não falarem só de política. É por isso que depois há este gap. Tu, quando tens os miúdos que seguem aqueles youtubers que fazem 10 minutos de vídeo que têm absolutamente zero de conteúdo. Zero. Os miúdos só seguem aqueles youtubers porque eles sentem que há uma ligação deles com aqueles miúdos. Aqueles youtubers. Eles fazem coisas que eu também faço. Eles fizeram dinheiro a fazerem pranks. Eles jogam os videojogos como eu também jogo e estão-me aqui a dizer algumas cheats para eu também jogar melhor. Portanto, há ali uma ligação. Muitas vezes o que falta aos nossos políticos é apostar nessa ligação, nessa humanização. Porque o que eles sentem é, a partir do momento em que eu for demasiado humano, eu estou exposto a que me critiquem por uma série de coisas. E estão. E passarão a estar. Mas, possivelmente, vão ter também um público muito mais coeso a segui-los e a defender aquilo em que eles também acreditam. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa é o nosso primeiro político digital. É o único que tenta chegar ao pé das pessoas de uma forma mais humana, mais próxima. E depois as pessoas gostam com ele, ah, ele tira-me das selfies, ah, ele está em todo lado. É verdade, mas ele está mesmo em todo lado e ele tira mesmo os selfies e é mesmo simpático para as pessoas e as pessoas gostam disso. Isso, essa proximidade, essa verdade que as pessoas podem ter, que os políticos e que as figuras públicas podem ter com as pessoas, agrada à pessoa comum. É relacional. E as pessoas gostam disso.